Comida mineira de primeira, música de boa qualidade e solidariedade à flor da pele. Assim foi definido o terceiro jantar dançante em prol dos idosos do Lar Frederico Zanã na última sexta-feira. Verba que irá auxiliar os trabalhos dos profissionais da entidade. Terceiro jantar dançante, uma promoção do Lar do Idoso Frederico Zanã aqui de Carmo do Rio Claro. Aqui no JEC, a gente está aqui com o Alessandro. Está superando a expectativa, o pessoal está chegando, né Alessandro? Graças a Deus. Então, né, graças a Deus, mais uma vez, o pessoal está acolhendo, a gente está acolhendo o pessoal que adquiriu os bilhetes. Estão fazendo essa festa maravilhosa, mas o terceiro ano consecutivo. E cada ano, um ano superando o outro. Esse ano, se Deus quiser, vamos bater as metas do ano passado. E é uma verba que traz um benefício muito bom para vocês, né Alessandro? Então, sempre a gente depende, a gente sabe aí, as contas durante o mês. As contas, tem que ter esses eventos para que o Lar continue fazendo os trabalhos, desenvolvendo os trabalhos. Sem esses eventos, o Lar não consegue dar uma qualidade boa de vida lá para os internos. Toda vez que o Lar do Idoso conclama a população, ela comparece? Meu Deus, graças a Deus, cada ano, cada vez, cada evento, né, a credibilidade vai aumentando. O pessoal que vem um ano no jantar gosta, no outro ano compra, adquire, chama outras pessoas. E cada ano vamos superando. A ação como esta, não faltam colaboradores, como é o caso do comerciante Paulo Edson Freire e Carlos Henrique Vilela. A gente está aqui sempre presente e eu gostaria que esse salão estivesse cheio. Eu estou vendo que está aumentando bastante, até já deu uma preliminar aqui com o Guido, e ele me falou que a expectativa desse ano é melhor do que o ano passado. E isso deixa a gente extremamente feliz, que a gente sabe que é uma causa justa e necessária para que possam olhar por esse suelinho com muito carinho. As entidades hoje precisam muito de ajuda. O Lar do Idoso está em franco, assim, desenvolvimento, construindo, para dar uma infraestrutura e acolher bem as pessoas da terceira idade, o Lar do Idoso. E isso aí vem complementar o dinheiro que a prefeitura repassa, porque a prefeitura está atravessando, está caindo a arrecadação, a participação, e com isso vem o Lar do Idoso, vem dar uma contrapartida para ajudar as despesas e melhorar, dar uma assistência melhor aos idosos, às pessoas que estão lá no Lar do Idoso. José Carlos Ferreira, tesoureiro e voluntário da entidade, fez questão de comentar da união que o Lar do Idoso fez com a comunidade, pois a população, quando é convidada a prestigiar eventos como este, marca presença e fortalece ainda mais esse projeto que cuida do bem-estar dos internos. Realmente, a sociedade carmelitana, o comércio carmelitano, ajuda a gente muito. A gente pede cooperação, a gente pede doações, eles ajudam, eles compram o ingresso, eles vêm e participam aqui com a gente. Nós estamos na terceira festa já, no terceiro jantar, e cada ano nós estamos procurando melhorar e o pessoal tem participado bastante. As pessoas que não conhecem, estão em casa, não conhecem o trabalho que é feito lá dentro, é bom que eles compareçam, que prestigiem, né? Exatamente. Até a gente pede, a população carmelitana, que visite o Lar do Idoso. Lá pode ser a visita diária, não tem horário para visitas, e eles indo lá, eles vão conhecer bem o trabalho que a gente tem feito lá. Hoje tem uma da sala de fisioterapia, melhores aí da região? É, nós estamos com uma sala de fisioterapia, que é considerada pela Vigilância Sanitária, é uma das melhores da região. Nós temos fisioterapeuta, que trabalha no Lar todos os dias, é o Domênico, pessoa excelente também, e o pessoal lá é bem cuidado, graças a Deus. Não te deixa de amar, curar Não te deixa de amar, curar Não consegue se manter com a tua voz Só meu coração Não te deixa de amar, curar Ei! Não te deixa de amar, curar Não te deixa de amar, curar Não te deixa de amar, curar